Bom pessoal, boa tarde, muito rapidamente, para além de eventualmente alguma pergunta que vocês queiram fazer, mas nós concluímos há pouco o resultado da PEC do Bolsa Família no primeiro turno, um resultado expressivo de 366 votos, 130 contrários, e isso tem um significado muito forte para o país e para o novo governo. O governo que se inicia reúne as boas condições para construir a nova governabilidade congressual, tanto na Câmara como no Senado, especialmente na Câmara. E nós devemos isso ao esforço coletivo que foi feito, de todos os líderes que foram mencionados por mim, as bancadas que contribuíram, que são bancadas que mesmo sem estarem conosco no primeiro e no segundo turno da eleição, essas bancadas ajudaram muito nos votos, e o fato é que esse resultado sinaliza que nós temos, nós largamos bem um governo que sequer tomou posse, que não anunciou quase nenhum ministro, já começa com essa, com essa, nosso líder reginário acabou de chegar, e com essa performance que é muito importante para a nova governabilidade do país. Parecia impossível nós votarmos essa PEC, uma PEC que tem três questões que são essenciais para o país. Primeiro, garantir o novo Bolsa Família de R$ 600,00, porque o que está tramitando na LOA, ela só garantiria R$ 400,00 a partir de janeiro. Segundo, nós sinalizamos um caminho muito rendoso, vamos dizer assim, muito promissor para a discussão que vamos fazer, né, líder reginário, sobre a nova âncora fiscal, que agora, com a desconstitucionalização, será feita por lei complementar. E esse compromisso foi nosso, dos líderes do PT e eu, e de mais líderes do ministro Haddad, que no próximo ano nós revisaremos e apresentaremos ao país uma nova percepção, uma nova visão daquilo que é fundamental, que é o equilíbrio fiscal e o equilíbrio social do país. Isso é a segunda questão importante. Sinalizamos um bom caminho, como a maioria dos países, praticamente todas as economias maiores do mundo, tem esse, essa norma, esse pressuposto que garante o equilíbrio fiscal. E a terceira coisa é, eu penso que é uma sinalização boa para o país que você tem que ter a responsabilidade fiscal e tem que ter responsabilidade social. Nós fizemos duas coisas que elas se completam. Primeiro, a responsabilidade social, que garante 145 bilhões para os programas sociais, especialmente para o Bolsa Família e para as crianças de 0 a 6 anos, os 120 reais. Isso é muito importante, mostra o nosso compromisso com aquelas pessoas que vivem uma situação de maior vulnerabilidade social. E, evidentemente, sinalizamos um caminho seguro, jurídico, perfeitamente cabível nessa quadra de desmantelo total que o governo Bolsonaro fez no chamado teto de gasto. É um novo momento e eu penso que todos nós que colaboraram tanto, e nós dois aqui, o líder do PT, o deputado Reginaldo, que tanto acompanhou comigo na missão que o presidente Lula tinha me dado, que era ajudar e coordenar a aprovação dessa PEC, nós só pudemos é dizer a vocês da imprensa que pressionaram tanto, quantas vezes a gente não podia falar com vocês, porque a gente estava envolvido nas articulações, a gente respeita, sabe como é que é, mas fica aqui os nossos singelos agradecimentos. Eu sei que é papel de vocês, como é papel nosso também. Eu não me incomodo quando vocês impressionam, e todo mundo aqui me conhece bem de longas datas. Portanto, foi um momento forte, alto, para alguns inesperado. Nós tivemos a maior votação ontem, 131 votos, aliás, 331, e hoje ampliamos para 166. Meu Deus, 366, é o cansaço. E aí, isso foi, todos os partidos aumentaram, agora nesse destaque principal, todos os partidos. E foi o diálogo que você já me perguntou, que nós fizemos de ontem para hoje, diálogo político, sem oferecer nada, sem negociar nada, mas chamando a atenção para a responsabilidade que temos para com o país, Cavonem, também. E todo mundo percebeu que esse era o melhor caminho. Porque a coisa foi evoluindo, você dá o primeiro aqui, é o seguinte, a primeira votação cresce, dá tanto, a segunda cresce, a terceira cresce. Aí, quando foi para o último destaque, que era o principal de hoje, o trem já estava completamente nos trilhos, e, portanto, foi uma vitória muito grande que nós alcançamos aqui no Parlamento. Estamos dando ao novo governo e ao país um caminho seguro, que sinaliza uma enorme estabilidade. Para quem imaginava que o governo Lula era um governo irresponsável fiscalmente, está aí o resultado. O país agora vai saber um caminho, tem ordem institucional, tem caminho posto, e o que é mais importante, nós vamos dar, possibilitar a comida para mais de 133 milhões de brasileiros e brasileiras que esperavam estar. Portanto, eu estou muito feliz. Deixa o líder Reginaldo dar uma palavra. Só quero também agradecer aqui à imprensa, os profissionais, os jornalistas, que, a partir do dia 30 de outubro, acompanharam e participaram, direta e indiretamente, do debate com a sociedade brasileira, em relação a esse instrumento importante, que é, de fato, o orçamento público. E a imprensa, ao participar, líder Guimarães e líder Vônia, ajuda no debate, ou seja, ajuda a tirar as dúvidas. E esta é uma emenda constitucional fundamental para a sociedade brasileira, porque, de fato, ela recompõe o orçamento de 23. Não é justo um governo eleito ter um orçamento menor do que 2022. Por isso que não é uma PEC da gastância, porque, de fato, é uma reposição apenas dos recursos para os diversos ministérios. É bom lembrar que o governo Bolsonaro sequer está conseguindo pagar as universidades, institutos federais, os aposentados, colocar remédio na farmácia popular. Portanto, isso demonstra que o presidente Lula tem duas características extremamente importantes que têm que ser ressaltadas aqui. A primeira é a capacidade do diálogo do presidente Lula. Ele debateu, visitou todos os poderes, todas as instituições, líderes, abriu o debate com a sociedade brasileira e pela política. Então, é fundamental falar um pouco sobre isso. E a segunda característica do governo presidente Lula é a responsabilidade fiscal. É a responsabilidade daquele sindicalista que sabe muito bem que, sem estabilidade fiscal, sem estabilidade econômica, qualquer transferência de renda ou ganho real do salário mínimo será totalmente corruído pela infração. E aí, eu acho que nós temos que registrar aqui, líder Zé Guimarães e líder Volner, que, de fato, a figura do ministro Fernando Haddad foi fundamental. O ministro Fernando Haddad esteve no Colégio de Líderes, apresentou os argumentos, participou conosco da negociação para a redução de um ano e, mais, assumiu o compromisso de mandar aquilo que a sociedade espera de um governo que quer fazer avanços sociais, que quer melhorar a vida do povo, que é garantir a previsibilidade. E o ministro Fernando Haddad, junto com o presidente Lula, vai enviar uma nova regra fiscal para o país. O país precisa dessa nova regra fiscal, porque os senhores e as senhoras que estão aqui, profissionais da imprensa e o povo brasileiro, sabem muito bem que, de fato, a lei de teto de gastos nasceu morta. Não durou mais que dois anos. O presidente Bolsonaro, ele rompeu seis vezes a regra fiscal do país. E ontem nós rompemos, e hoje, pela sétima vez para permitir que o governo Bolsonaro tenha condição fiscal de terminar o mandato. Tenha condição de pagar seus compromissos. Por isso, não tem ninguém que possa defender esta regra. Esta regra está vencida. Esta regra é ineficiente. Esta regra não dá previsibilidade. E na economia, deputado Zé Guimarães, se, de fato, não tem alguma regra fiscal que garanta essa previsibilidade, não vai conseguir atrair investimentos. Seja o setor interno do país, seja o setor externo. Por isso, eu estou muito animado. E eu acho que o ministro também, Fernando Haddad, foi muito ousado em dizer que nós vamos buscar logo os resultados primários. E que nós vamos aprovar uma regra fiscal nova. O que nós debatemos com a casa, e que nós pedimos coerência ao conjunto de líderes, é que nenhuma regra fiscal, ela é constitucional. A regra fiscal é uma regulamentação. Então, de fato, esta última votação, deputado Zé Guimarães, deputado líder Wooner, é fundamental. Nós apresentamos aqui, por regra complementar, e vamos apresentar para a sociedade brasileira, uma regra fiscal moderna, capaz de fazer o Brasil avançar como nunca. Então, quero aqui agradecer, colocar à disposição esta emenda constitucional, a emenda da reconstrução do Brasil, a emenda da cidadania, é a emenda que vai colocar comida na mesa do povo brasileiro, é a emenda que vai colocar as crianças em tempo integral na escola, é a emenda que vai garantir salário mínimo com aumento real, é a emenda que vai garantir remédio na farmácia popular, é a emenda que vai garantir tratamento no sistema de saúde. Então, muito obrigado e vamos agora para o segundo turno. Passar a palavra para o nosso líder Wooner. Palavinha, obrigado. Eu queria, amigos e amigas, fazer uma homenagem aqui ao líder do PT, Reginaldo, ao líder Zé Guimarães, e dizer que aconteceu uma coisa sugêneris, que foi a necessidade de um governo que ainda vai tomar posse de ter que aprovar um emenda à Constituição, ou seja, emendar a Constituição para poder governar. Isso nunca aconteceu, eu pelo menos estou aqui desde 1995, assisti a posse do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso e nunca vi isso acontecer. Mas, a minha homenagem é justamente por isso. Nós, do limão, fizemos uma limonada. Conseguimos, por fim, ao teto de gastos, que era uma excrescência, que é uma coisa que trava os investimentos em infraestrutura e nos programas sociais. Conseguimos montar a nossa base, o presidente Lula começa a montar a sua base, uma base sólida, uma base consistente, e vamos agora partir para um novo governo, um governo de reconstrução nacional com bases muito mais flexíveis, com responsabilidade social, montando um novo arcabouço fiscal, como disse o ministro Haddad e os líderes que me antecederam. Portanto, hoje é um grande dia para o Brasil, é um grande dia para o governo Lula e é um grande dia para o campo progressista e democrático brasileiro. Parabéns, Guimarães, parabéns, regional. Ok? Um abraço, turma. Valeu, pessoal. Eu quero saber se o resultado de hoje, dando o primeiro destaque, se você já parte dessa base de 360, 350 deputados para próximas votações. Base se constrói, é um bom começo. Temos muito trabalho pela frente a partir de agora, especialmente a partir de 1º de janeiro. Mas os senhores não são ingênuos de achar que esse número de 366 é uma pré-base do governo Lula, né? Vamos deixar as coisas evoluírem. Nós estamos felizes porque nós iniciamos com firmeza. E é um bom começo. O deputado republicano, os direitos que eles não pediram nada em torno, o senhor acha que é uma finalização de que eles vão votar para o governo dentro de sendo independente ou podem depois aderir? Eu acho que nós estamos construindo uma base ampla e queremos os republicanos dentro. Líder, o senhor vem dizendo só para concluir é que o senhor ao longo do início da semana, né? Foi bem criticado publicamente também nos bastidores por várias pessoas do Congresso sobre sua articulação. O senhor acha que o senhor conseguiu azeitar a articulação nesses últimos dias para viabilizar esses 366 votos? O resultado fala por si. Tá bom? Um abraço. Tudo bom? Obrigado. Um bolho com o meu lado.